Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui o tema é... Calma, não pule etapas. Bom, primeira coisa, então vou pedir para você se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, ok? Deixe o seu comentário aqui depois de assistir o vídeo ou durante assistir o vídeo. Deixe o seu comentário, vamos trocar uma ideia sobre o assunto, tá bom? Vamos conversar, vamos bater um papo. E também lá no meu Instagram dá para a gente interagir todos os dias pelas mensagens, pelos comentários. E também tem os stories que eu faço do meu Instagram. Você pode acompanhar lá e sempre tem uma dica para professor, uma dica para aluno. Vocês vão me pedindo e eu vou postando dicas diárias lá nos meus stories, ok? Bom, Ricardo, do que você está falando? Calma, não pule etapas. Então, uma coisa que as pessoas são muito e hoje em dia cada vez mais parece que as pessoas estão sendo é ansiosas, né? Então, não seja ansioso. O que eu tenho visto sempre, né? E agora eu vou falar sempre na parte da música. O que que é? As pessoas, elas... As pessoas, elas ficam ansiosas. Aí elas começam a aprender um instrumento e elas querem já tocar músicas. Elas já querem tocar música, sem aprender a como tocar o instrumento, como segurar aquele instrumento, como segurar o arco, se tiver arco aquele instrumento, né? Enfim, as pessoas, elas querem já pensar no como tocar o instrumento, né? Esse senso de rapidez, de agilidade das coisas que a internet traz, né? Então, as pessoas esquecem de que existem etapas, que existem processos pra gente passar, né? O processo de aprendizagem, né? Pra cada coisa que a gente for fazer e aprender, tem um processo. Existem etapas, né? Por exemplo, se você pegar uma criança, né? Nós, adultos, né? Nós fomos criança um dia. Então, toda criança tem fases. Se você é pai, né? Eu sou pai. Se você é pai, você sabe do que eu tô falando. Se você não é, um dia, eu espero que você saiba isso. Você tem o seu filho. A criança, ela nasce e ela vai tendo etapas, né? E são etapas, assim, que às vezes mudam em 15 dias, em 20 dias, 30 dias, né? Então, a criança, ela tem aquela fase de que ela põe tudo na boca, né? Tudo ela põe na boca. Você já deve ter visto. Tudo a criança pega e põe na boca. Por quê? É o jeito de ela conhecer aquilo. É pondo na boca, né? E aí, daqui a pouco, ela passa pra outra fase. E daqui a pouco, pra outra fase, né? Aí, a gente já pulando lá pra frente, daqui a pouco, ela começa a aprender a falar. Por quê? A gente começa a estimular ela a querer falar. A falar, né? Então, a gente dá os estímulos que ela precisa pra ela falar. Você já viu alguma criança que aprendeu a ler e escrever sem aprender a falar primeiro? Não, né? Eu digo assim, com um ano e meio de idade, dois anos de idade, ela sabia ler e escrever? Tudo bem, se tiver um caso, ai, cara, já vi na internet, no Discover, não sei aonde, já vi um caso. Mas isso aí não acontece todo dia, tá bom? Então, assim, tem um processo natural pras coisas acontecerem. Então, por exemplo, primeiro, a criança vai falar. Aí, ela começa a falar errado. A gente começa a corrigir. Aí, depois, essa criança começa a melhorar a fala dela. Aí, ela entra numa escolinha, numa escolinha de criança pequena, e ela começa a ter brincadeiras. Onde, nessas brincadeiras, ela aprende a dividir as coisas com os colegas. Ela aprende outras atividades que estão trazendo, dando senso pra ela de um monte de coisa. Aí, depois, essa criança, quando ela tá no prézinho ali, já, de quatro, cinco anos de idade, vocês já repararam que essas salas, onde essas crianças estudam, começam a ter plaquinhas em volta com as letras, os brinquedinhos, os joguinhos, são com letras, são com números, porque ela começa a ver, né, aquilo lá. Então, ela começa a se acostumar com aquilo. Aí, daqui a pouco, até chegar no processo de ela poder ler e escrever. Então, não adianta você pegar uma criança de três anos de idade e falar assim, olha, vem aqui, aqui, esse aqui é a letra A, essa é a letra B. Não, não adianta, tá bom? Então, por isso também existe uma coisa que acontece no cérebro quando as crianças estão com seis, sete anos, que aí, a cabeça dela, o cérebro dela tá pronto, né, tá montado pra ela poder aprender a ler e escrever, a juntar as palavras, as sílabas e tudo mais. Então, é disso que eu tô falando, não pule etapas. Só que pra isso, pra falar, ler e escrever, é uma coisa natural da vida, né, que todo mundo passa e todo mundo já passou, né, os nossos avós, bisavós e todo mundo, os nossos pais. Então, a gente não pergunta, a gente vai lá e faz daquele jeito que tá acontecendo. É claro que existem as exceções, né, mas pra um instrumento, por exemplo, você também tem etapas pra se aprender. Então, aprenda cada etapa o máximo que você puder. Treine cada etapa o máximo que você puder. Conhecimento não é habilidade. Conhecimento não é habilidade. Você tem que entender isso. Conhecimento não é habilidade. Como assim, Ricardo? Conhecimento é você saber, é você conhecer. É eu chegar pra você e falar assim numa aula, na primeira aula. Olha, fulano, o violino se encaixa aqui no corpo e a postura do corpo é essa, tal, tal, tal. A mão do arco é assim, assim, assim. Você vai embora dali sabendo como é a mão do arco. Você conheceu sobre esse assunto. Você aprendeu e conheceu. Obteve o conhecimento. Alguém passou esse conhecimento pra você. Mas se você quiser adquirir a habilidade de fazer aquilo bem feito, você precisa ir pra sua casa e treinar e praticar. E não é duas vezes. Aí é que vai falar se você vai ser medíocre ou se você vai ser excelente. Quando você vai pra sua casa, quando você pega aquela coisa que você aprendeu, que você conheceu, e aí você vai praticar. Você vai treinar muito pra adquirir aquela habilidade, pra desenvolver aquela habilidade que você conheceu, que você aprendeu. Tá bom? Então, existem os processos. Nós devemos seguir isso. Para com isso. Eu vejo muita gente, é ridículo. Pessoas nem aprenderam a segurar o violino. Elas acham que sabem segurar. Daí são pessoas, às vezes, que têm um ouvido legal, um ouvido bacana, e ela consegue tirar uma musiquinha de ouvido. Ela acha que ela tá tocando violino. Mas o tocar violino envolve postura, envolve peso do braço, envolve produção do som, envolve várias habilidades. Que ela não tem. Ela já pulou pra etapa de tocar aquela música. E cuidado, porque às vezes o seu professor é ansioso demais, e ele não tem um processo. Às vezes o professor não tem um processo, não tem um método, um jeito pra fazer o passo a passo acontecer. E aí o aluno que vai comandando a aula, o aluno tirou a música, ele vai pra próxima música. Então ele mede o desenvolvimento através de número de música. Se você tem um professor que você e ele estão medindo o seu desenvolvimento no instrumento, através do número de músicas, meu amigo, sinto muito. Ou sai correndo dele e vai procurar um professor de verdade, né? Ou paciência, fica aí aprendendo música e tocando mal. Porque por certo você vai estar tocando mal se você aprende a tocar músicas. Tá bom? Então, não pule etapas. Tenha seus objetivos, entenda quais são os objetivos e as metas de curto prazo, de longo prazo, de médio prazo, dentro daquele seu ano. Poxa, eu preciso aprender essa habilidade, eu preciso treinar essa habilidade, eu preciso treinar muito isso. Eu ainda tô errando e treina até você não errar mais. Eu sempre falo pros alunos, treina, acertou? Você não tá sabendo quando você acerta a primeira vez. Não, você aprendeu de verdade quando você faz 10, 20 vezes e não erra mais. Aí então você aprendeu de verdade. Tá bom? Comenta aqui, deixa o seu comentário. Vamos trocar uma ideia pelos comentários aqui sobre esse assunto, tá bom? E lá no meu Instagram também, é arroba ricardosander. Deixa o seu like no vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho